Salve galerinha, começando um vídeo do melhor estilo Atena e Zeus, brincando de cabo de guerra E o Zeus não briga com a Atena, né? Perdeu Zeus Porque a mulher, né? Mulher grita, mulher bate no cara e a gente fica quieto na boa Só pegar o osso aqui, que a mesma não bate em mim com o osso E a Atena Ó, olhando O que o Zeus pegou ali? Vamos fazer o seguinte Vamos brincar de balão? Vamos ver quem estoura mais balão? Nini! Deixa eu chamar minha mulher pra gravar pra mim Pega a câmera aqui Nós vamos brincar de balão Vamos ver quem estoura mais balão, se é o Zeus ou a Atena Vou dar 10 balão Eu tô frutinho Atena É que a Atena tá gorda, que nem o Zeus, né? A gente tem as pernas mais curtas Vamos ver Vamos ver Vai Vai Vamos Um paqueno Uh I de... Eu tô frutinho Eu te falei que ela é mais ágil. Pega, Silvio. Vamos, Silvio. Dois a um. Não, um a um. Vamos, pega. Vamos, Silvio. Vamos. Vamos, Silvio. Dois a um, Fuzel. Dois a um, Fuzel. Eu tenho medo. Joga lá pra trás. Não tem nada. Viu? Eu não consigo. Tu vai ficar sem roupa? Pega. Dois a dois. Olha. Sem briga. Queimando aqui as mulheres. Você tá vendo? É só a tela que briga com a tela. Mas Deus é muito calmo. Com ela, né? Com ela, no caso. Não vale a pena, né? É, Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. É. Não vale. Não vale a pena. Apertei! Preza, goi de pateada. Vamos, Júlio, chega! Eu acho melhor os homens desistirem, hein? Vamos, eu vou desistir, hein? Meu Deus! O que vocês fizeram no pai de vocês? Olha lá, Zeus! Meus badalo! Meus balão! Estouraram meus balão! Peçam desculpa... Desculpa? Desculpa com o pai de vocês! E aí, gente! Ai, gente! Você está linda! Te despede! Seis minutos! É que... Não faz isso! É que se atendo e estourar mais um lugar, hein? Não faz isso! Eu não vou desistir! Não! Meu Deus, os homens vão fazer o fim! Vou ou sem badal! É que você está me deixando de amar, assim! Vamos, Zeus! Vamos! Vamos, Zeus! Vamos! Pega, Zeus! Foi esse tombo que te desmoralizou, né, filha? Ai, meu Deus! Sem mais... Ficou a três, acho! Cuidado! Vamos, Zeus! Pega, Zeus! Vai, Zeus! Vamos, Zeus! Pega o balão! Pega, Zeus! Ah, a Tena ganhou! Parabéns! Nós vencemos! A gente consegue ver que o Victor não tem amor à vida! Quero só ver o guitarrista perder os dedos daqui a pouco! E ele é delicado, tu viu? Ah, os dedos são delicados, igual coisa de mula! Galera, isso foi um videozinho divertido pra vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal, tipo, sininho e deixa o like! Pra gente continuar postando os vídeos com vocês! E sempre interagindo com você! Sempre amor aos docks! Valeu! Tchau!